É tudo o que você precisa fazer nesse momento Você foi atingido, tá sangrando, eu sei que tá doendo E tudo o que você precisa fazer não vai gostar, é respirar Eu vou atar essa ferida, eu não posso te perder E por que não pode? Eu recebo o ódio do general, ele volta com você A gente tem um jeito mais caído, você não vai ficar Eu falei tanta coisa, pensei tanta coisa, não me interessa, porque eu não tenho Eu não tenho gosto de você Não é porque foi atingido, que bom soldado não é Eu sei o seu valor, sem a guerra que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar meus pés Vamos ao segredo, num acampamento A guerra está longe de terminar Sei, se não precisa provar nada Só faça isso, meu Se não der pra cantar, não canta Se não der pra dar, não Se tem, se deixa o nosso, fica pra chorar Ele quer tratar de você hoje Só não pare de Deus, me deva a sua O exército não dá pra cantar de você Eu não vou deixar você correr Tá aqui a rua Pra gente vai Voltar pra casa Um minuto Ele quer o que é fácil você cantar aí Porque tu tá aí em cima Deixa eu te contar pro testemunho Eu vivi dentro de um carro ao sul Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo Minha vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Para minha vida acabar Mas apareceu um homem Que se adornou Para me ajudar Filho de Deus Pois Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Diga Foi Jesus, coração e amor Foi Jesus, coração e amor Foi Jesus, o lugar que eu quero Quem é o meu primeiro? Já quer pensar falando comigo? Fala como é que meu coração entrou aqui O meu coração batia forte Como quem diz é o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo Tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi uma voz me falando E dizendo assim O que eu posso dizer, meu Deus? Meu Deus, eu estou contigo Sou meu amigo Ele te faz o meu Deus Passa o microfone pro ele tá fora Ele é o meu que foi O amigo que eu encontrei O amigo que eu encontrei Me surpreendeu Quando todos me deixaram Foi assim Ele me acolheu Ele pensa E salão E salão E salão E salão do meu passado me perdoou e se teve um alto preço que ele já pagou me mostrou as consternidades por amor de muitas vidas e uma dessas muitas vidas era ele aplauda muito forte para ele